Bom com vocês, hoje a Tia Carla vai apresentar uma brincadeira diferente Eu vou apresentar pra vocês brincando com os animais ou algo dos animais Só que não se preocupa, porque eu vou apresentar algumas imagens pra vocês E quem não tiver imagem, papai e a mamãe vão receber pela agenda Edu A Tia Carla vai mandar em anexo e aí eles vão poder abrir pra vocês, pra vocês verem quais são as imagens dos animais Se não tiver, não tem problema, quem tiver sem livro, é só pegar as imagens que a Tia Carla vai falar da internet, tá bom? Então, nós vamos começar Tia Carla vai apresentar uma brincadeira diferente dos animais Muitos animais aqui, será que a gente vai conseguir descobrir quais são todos esses animais? Então, existiu um que a Tia Carla adora cantar a música pra vocês Então eu vou cantar e vocês vão tentar descobrir que animal é esse, tá bom? Vantar a perna pra fazer xixi Abanar o rabo que é pra falar oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer E aí, amigos, descobriram? Tia Carla tá falando do cachorro Como é que o cachorro faz? Au, au, au Muito bem Esse é o meu cachorro, olha que lindo Qual é a corzinha dele? Ele é branquinho, muito bem Ele tem o corpo coberto de pelos E ele é um animal doméstico Lembrou? Qual será o outro animal que a Tia Carla tem? Ah, ele gosta de brincar com bola Também tem o corpo cheio de pelos Às vezes é amigo do cachorro, às vezes não Quem sabe qual é? Ele faz assim, ó Nyao, nyao É um gato Olha, ele tá brincando com uma bola, amigos Olha, o corpo dele também Ele tem pelos E ele também é um animal doméstico Então nós já vimos dois O cachorro E o gato Qual será os outros animais que a Tia Carla tem? Hum, tem um aqui Que ele é selvagem E ele faz assim, ó Olha, amigos É o macaco, amigos Você sabe imitar o macaco na sua casa? Viu? É o macaco Ele é selvagem Ele a gente não pode ter em casa E aí, a Tia Carla tem outro Amigos, passou aqui correndo o animal Selvagem também E ele aparece pra gente numa data comemorativa Trazendo ovinhos pra gente Ele tem um narizinho Um dentinho assim pra frente Tem umas orelhas compridas Você sabe de quem eu tô falando? Eu estou falando do coelho, amigos Vocês gostaram do meu coelho? Ele também tem o corpo coberto de pelinhos Olha como ele é bonitinho Muito bonitinho, né? Qual será o outro animal que está aparecendo por aqui? Ah, eu já sei Esse animal também é selvagem, amigos Será que vocês vão saber quem é? Amigos, tá chegando um animal aqui que é selvagem E ele é o sonho de todo mundo Eu acho ele lindo, só que ele é muito grandão E aí, pra vocês adivinharem, eu vou cantar uma música pra vocês Quero ver quem vai prestar atenção, hein? Então, um, dois, três Eu sou grandão, pesadão Comilão, comilão, mas eu sou feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Eu tenho orelhão, eu tenho o barrigão E cabe o mundo inteiro dentro do meu coração E a tia Carla ensinou vocês a fazerem, ó Ele tem uma tromba Vocês descobriram? A tia Carla tá falando do elefante, amigos Eu acho ele lindo E ele é selvagem A gente não pode ter um elefante na nossa casa, né? Mas ele é lindo, não é verdade? Olha a tromba dele É grandona, né? E aí, a tia Carla tem outro amigo Que a gente pode ter em casa Ele é primo do rato Ui, tia Carla, é primo do rato? É, ele faz um barulhinho É, é o hamster Ele normalmente fica assim numa gaiola, olha E ele tem vários brinquedos Esse aqui é o brinquedo dele Pra ele fazer exercício É a roda Esse aqui é o hamster Ele é primo do rato O rato a gente não pode ter em casa Mas hamster a gente pode ter em casa Né, uma gracinha também? O corpo dele também tem pelos Nós já falamos do cachorro Do gato Do macaco Do elefante Do coelho Do hamster Mas ainda tá faltando animais por aí Tia Carla vai falar de um Que mora lá da fazenda E faz um barulhinho assim, ó É um cavalo, amigos Olha quantos cavalos nós temos aqui Um, dois E eles tão galopando Olha que lindo São lindos, né? Eles também tem o corpo coberto de pelos Os cavalos Muito bonitos, né? Eles moram lá na fazenda Tem um outro também que vive lá Que é amigos do cavalo Amigos A tia Carla tem um Que é amigo do cavalo E mora lá na fazenda também Eu tenho uma música Que vai ajudar vocês a pensarem neles Tá bom? Posso cantar pra vocês? Carneirinho Carneirão Neirão Neirão Olha pro céu Olha Pro chão Pro chão Pro chão Verdade, amigos A tia Carla tá falando dos carneirinhos Olha que bonitos Não é verdade? Qual a corzinha deles? Eles são branquinhos Eles tão brincando entre eles O corpinho deles também É cobertinho de pelos Eles são lindos, né? E eles moram lá na fazenda Junto com o cavalo Aí a tia Carla agora Vai falar de um animal Que é inspiração Pra nossa escola Você já sabe quem é Ele vive na água Ele tá no nosso símbolo Da nossa escola Olha Nosso uniforme Escuta o barulhinho dele É um golfinho, amigos Ele não é lindo Ele faz um barulhinho Ele vive no mar Ele faz manobras Ele dá saltos Ele é uma fofura E o corpo dele não é coberto de penas, né? Amigos Ele come peixinhos Viu? Esse aqui é o golfinho Você gostou de alguns animais Que a tia Carla mostrou? Então, eu também Eu vou mandar todas essas imagens Pros papais e pras mamães Pra poderem mostrarem pra vocês Tá bom? E aí a tia Carla Trouxe alguns animais Que eu tinha aqui Mas em forma de pelúcia Porque se você não conseguir Ver na internet Você pode ver O que você tem na sua casa Por exemplo Eu tenho um coelhinho branco Vocês gostaram do meu coelhinho? Ele é lindo, né? Ele é branquinho, não é verdade? Ele tem focinho E eu adoro eles Ele Tia Carla também Olha Tem uma vaquinha É outro animal que vive lá na fazenda É de pelúcia também É uma vaquinha Como é que a vaquinha faz? Muito bem Aí a tia Carla agora Vai pro selvagem Tá bom? De animal selvagem A tia Carla tem Olha Uma girafa A girafa de pescoço comprido Amigos Linda a minha girafa, né? Ela tem Uma Duas Três Quatro patinhas E o corpinho dela É todo manchadinho E aí a tia Carla Tem uma esquila Olha que linda Amigos O vestido dela Vocês gostaram? Esses são alguns animais Que a tia Carla tem Aqui na casa dela Tá bom? E aí eu quero que vocês Mandem foto pra tia Carla Através da agenda Ou da nossa rede sociais Tá bom? Pra tia Carla Tá sabendo Quais animais Que você tem na sua casa Tá bom? Um beijo Até a próxima Amigos Tchau, tchau Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar